Eu sou Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Estou coordenando o Grupo de Engajamento da Sociedade Civil sobre o Oceano no âmbito do G20, chamado Oceans 20. A abordagem do oceano no âmbito do G20, ela embrionou nas edições anteriores, na Indonésia e na Índia, mas não de uma forma oficial. O Brasil inaugura essa visão mais abrangente do oceano de uma forma oficial, com a criação do Grupo de Engajamento da Sociedade Civil sobre essa temática. E com isso, a gente tem a possibilidade de fazer uma discussão mais estruturada e reconhecida pelo governo brasileiro a ponto da temática ser internalizada no documento final que vai ser produzido com os compromissos que serão assumidos pelos membros do G20. E isso traz para a gente uma perspectiva de continuidade após essa presidência do Brasil para que o oceano jamais deixe de estar nas discussões desse grupo.